A Supregas é mais uma empresa séria que também escolheu o Jardim América para firmar suas raízes e tem feito a diferença no bairro com um atendimento de excelência. José Henrique já acumula no currículo quase 20 anos de experiência trabalhando no comércio de gás de cozinha e há seis anos à frente da Supregas vem atendendo a população do Jardim América e região com excelência. A empresa é revendedora da marca Liquigás, o que já é uma garantia para os clientes, já que essa é uma empresa consolidada. Outro diferencial da Supregas é o atendimento amigo. É uma firma que visa suprir as donas de casa do Jardim América de gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Então, nós com a parceria com a Liquigás, que é uma empresa forte do grupo Petrobras, vendemos um produto de qualidade e fazemos o possível para fazer uma entrega rápida e segura. e dando à clientela a garantia desse produto bom e rápido.